Música Dia 18 e dia 19 aqui em Três Lagoas vai ter aí o primeiro festival de vôleibol na piscina Conhecido popularmente como Biribol Você lê na reportagem Vôlei de piscina é um esporte aquático bem propício para esta época do ano Onde as temperaturas estão acima dos 35 graus O esporte é conhecido popularmente como Biribol E a Sejuvel abriu inscrições para o primeiro festival de vôleibol na piscina As competições acontecem entre os dias 18 e 19 de dezembro Resolvemos fazer essa competição de Biribol Onde nós já estamos com as inscrições abertas Aqui na própria Secretaria da Sejuvel E destacar que nós vamos fazer no objetivo essa competição Até porque nós estamos aí em fase de projeto Para que a gente possa adquirir a construção de uma piscina aqui No nosso município, uma piscina semiolímpica E duas de Biribol E o objetivo através dessa parceria que já tem conosco Nos cedeu para fazer essa competição Podem participar equipes com até 6 atletas com idade de 14 anos acima Os interessados devem preencher a ficha na própria Sejuvel Localizada no Ginásio Municipal de Esportes Cacil da Acre Rocha Das 8 às 11 e das 13 às 17 horas de segunda à sexta-feira Além de incentivar o esporte O festival também irá ajudar uma entidade filantrópica A gente está pedindo por atleta Três caixinhas de gelatina Para que a gente possa estar fazendo essa entrega Posteriormente para a Rede Feminina de Combate ao Câncer Como fizemos aí da Copa da Sejuvel Nós arrecadamos 330 litros de leite Caixinha de leite Onde fizemos doações para a Vila Vicentina Para a própria Rede Feminina de Combate ao Câncer E também para o lar dos idosos lá, Euríptos Então é um trabalho que a Sejuvel está fazendo E eu conto com a participação de todas as pessoas que são adeptas Nessa modalidade esportiva de biribol Tanto feminino como masculino Nós vamos então fazer essa realização dessa competição Que com certeza já tem pessoas até de outros municípios que já estão fazendo as inscrições Então se você gosta aí de jogar o biribol, meu irmão Homens, mulheres, crianças, adolescentes Podem participar desse festival Basta procurar a sede da Sejuvel Que fica lá no ginásio municipal Professora Cacilda Acre Rocha E fazer a sua inscrição conforme aí o secretário realino Falou aí para fazer a doação Que essa doação será para uma entidade filantrópica E por falar em ginásio municipal Hoje à noite acontece a final de futsal da Copa Sejuvel E nós, nós não né? Eu, você não vai Eu estarei lá para fazer a cobertura aí Dessa final de futsal que acontece lá no ginásio municipal Professora Cacilda Acre Rocha Eu só não vou lembrar agora do horário Acho que é 19h30 que começa a partida, a grande final Mas se você não puder ir até o ginásio Fica tranquilo que na segunda-feira Nós iremos contar tudo como foi aí A final da Copa de Futsal da Sejuvel Tá certo? Meio-dia aí, 45 Como diria lá o Mineiro Pode olhar aí, meu filho Quem fez, fez Quem não fez, não faz mais Sexta-feira, dia 3 de dezembro Tem já confraternização hoje? Ainda não? Rapaz, já podia ter, hein, Rosilda? Tá na hora já de começar a confraternização Hã? É, você aí de casa não tem uma confraternização não? Pra não chamar a gente e tal? Bate um fone aí pra nós Que eu vou aí na sua festinha Beleza? Forte abraço, um ótimo final de semana Pratique esporte Ó, se for ali no isotônico da cevada Vá com calma aí, meu irmão Segunda-feira tem mais RCN Esportes Fui, tchau! 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 Obrigado.